Aqui eu arranquei o trambulador da Paraty, a bucha que eu falei de alumínio. É uma bucha como essa aqui, só que feita em alumínio. Essa aqui eu arranquei do Gol. O mecanismo é um pouco diferente, tá vendo aí? Aqui o da Paraty é esse mecanismo aqui. E o do Gol é uma chapa, mas a funcionalidade é igual. Esse aqui, eu não sei que material é esse aqui, parece latão, não sei se é timone, não sei o que bicho é esse aqui. Esse do Gol aqui é chapa de metal mesmo. Mas o sistema de bucha aqui é igual, tá vendo? Aqui. Sossegado. Eu vou colocar esse sistema lá. Essa bucha aqui também troca, ó. Sistema assim, ó. Essa aqui da cabeça também troca, ó. Eu vou colocar lá agora. Eu tirei o escape da Paraty, aqui, só botar mais ou menos no lugar pra gente ver como é que fica aqui, ó. Eu sei que as borrachas não são, mas só pra saber aqui, ó. Esse escape é do Gol, tá vendo que ele morre antes aqui, ó. A Paraty teria fixação nessa peça aqui. Essa outra peça aqui foi o cara que adaptou quando foi prender meu escape aqui em Foz. Meu escape originalmente era preso no lugar que o Fábio fez lá em Brasília. Esse cara daqui de Foz já fez essa nhaca aí, nenhum sprayzinho ele não usou, mas fazer o que, né? Aí, ó, tá vendo que tem gancho aí? Esse, 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 o que eu vi aqui do Gol pra Paraty, que vai mudar, na verdade, é só essa parte traseira aqui. O resto daria no Gol, tá? Porque a Paraty vai morrer mais atrás. Então, daria pra usar o escape do Gol e fazer só um alongar esse tubo aqui. Aqui no meio, curva igual da Paraty. Teria um gancho aqui pra prender, mas não tem. Daí vai aqui, ó, no meio aqui, ó, fixação mesmo da Paraty, tá aí. Aqui morreu, aqui, por que que eu soltei o escape? Ó, o escape tá todo estourado, o Gol, ó. Já, já tava, já tinha, já tava, é, pelo jeito já reformado aqui. E como ele tá rasgado aqui, ó, daí ia vazar, né? E resolveu. Ficar barulhento, ó, ele tomou uma pancada aqui, tá vendo? Então, eu mandei, eu pedi ali um, um, pro cara que vende o escape trazer um pra mim desse. Novo. E eu vou botar aí. R$180,00 ficou, ó. Tá lá, junta lá, ó. Ele vai vir aqui, passar aqui e emendar aqui. Aqui vai usar um, aquela peça ali que caiu aqui, ó. Daí vai ficar o escape bom aqui. Aqui eu vou prender o sistema do trambulador. Né? E o que eu tava falando lá do suporte, realmente não deu certo. Eu tenho o suporte pra baixo e pra cima aqui, ó. Aqui, pra baixo e pra cima. Esse pra baixo, ele, ele é do Miu Turbo, tá? Dos outros GOMIU. Ele prende na, na, uma ali da frente do carro e fica pra baixo. Esse é o pra cima aqui, ó. Esse é o do Santana pra cima. Note que a pinagem da fixação é semelhante, só que pra cima. Pra baixo fica invertido. Usado no Santana. Também não dá, porque as luzes aqui, onde o chifrinho vai se acomodar, ia ficar na frente da polia. Tem um terceiro que é só essa peça aqui, que é o que tava no GOL. Que é só essa peça de fora aqui. Que ficaria por dentro aqui nessa alma do para-choque. Mas também bateria lá, ó. Ó o espaço do tanto que ficou restrito. Então, o que que eu... Beleza? Oba! Ó, aqui a peça, só no chifrinho aqui, ó. Também não teria como fixar. Tá vendo que tá bem fora lá. Não tem como colocar nada na direção aí. O que eu tô pensando em fazer é confeccionar uma chapa que prenda lá em cima, lá, ó. Por dentro aqui, assim, ó. Passando por dentro. Nessa região aqui, assim. E... E faça um L aqui e pegue nessa chapa aqui. É o que eu tô pensando em fazer. Só que eu vou ter que ver se dá pra fazer isso aí e se o escape vai... O escape, ó. É o para-choque que vai ficar certinho. Então, eu tô nessa dependência aí. Esse fio aqui que eu tô... Que eu achei pendurado aqui me parece ser do canister. Eu vou só confirmar. Eu já peguei um canister ali. Eu vou mostrar o que que é. Mas é o que eu tô fazendo aqui agora. Pra poder funcionar esse carro sem zoar daqui dentro. A princípio, então, por que que eu tô com o motor solto aqui? Se eu não conseguir prender, eu já falei, eu vou botar o PU aqui, né? Então, vamos ver o que que vai rolar aqui. Aqui eu tenho dois canister, ó. Um de Audi e eu tenho aqui um de Gol aqui, ó. Só que esse de Gol tem uma válvulazinha adicional que eu tenho que achar onde ela tá aqui. Espero achar. Sinceramente, espero. Aí. Já tá? Voltou. Seco. Não tem água também. Eu acho que já tá. Tem gasolina. Ou gasolina. Ou sinal de rotação. Está feio esse barulho. É estranho mesmo. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Eu vou ter o funcionário do meu irmãozinho. Chegou. Você vai. Alô, Júlio. Tchau. Falta tudo? Ué, eu vi, eu vi o muco. Aham. Dentro do parafuso? Lá dentro do, do negocinho? A minha bateria vem com o saco daqui. Aqui dentro. É, eu ia falar pra não usar muita bateria que você tem que sair ainda hoje. Não, esse é doido, Santana. Ah, tá. Tá, então, você entende o ano que tá. Ou não tá entrando combustível. E por que que tem esse barulho seco? Não sei. Desveio que você tem? Pode ser a latinha pegando pra você ver por isso. Quase, quase, quase funcionou. É, depois eu tentei aqui com o cara 80. Depois eu tentei aqui com o descarbonizante. Ela pega, mas morre, né? Sem alimentação. Então, ou não tá vindo aqui combustível. Eu vou botar o manão pra testar. Ou o combustível não tá, não tá na, 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 pela ordem. Na verdade, eu penso que não tá vindo combustível. Vou colocar o manão pra testar depois aí, pra testar. Sem contar que tá sem, tá sem, tá vindo tudo que tem aqui, né? É, quase, foi quase. Mas, quase pegou. É, agora aqui eu botei a bateria pra carregar, que a bateria tava meio lerdo. Tá um barulho chato de latinha. Eu tô achando que a latinha do defletor lá de trás tá pegando no volante ali, fazendo barulho. E, realmente não vai dar pra colocar a chapa lá, igual eu falei. Tem que fazer por baixo ali. Eu vou ter que fazer um suporte diferente. Mas, tá, tá, pegou no, 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 no caro 80, no, no, no descarbonizante eu fiquei segurando na, 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 bombando e, 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 e acelerando. Só que aí, deu um backfire aqui. Eu lembrei de um acidente que teve lá em Brasília, o cara queimou o braço lá, na pista de arrancada. Então, eu não quis ficar brincando com o backfire não, porque o backfire é perigoso. Aí, funcionou, né? Pelo menos eu sei que tá no caminho aí. Tive que comprar esse tubo aqui, porque o dela tava muito destruído. Prendi lá, com a juntinha, prendi a flange. Aqui eu não botei o trambulador, mas tá ali. E, por baixo foi isso aqui. Deu pra pegar aí, mas amanhã então, porque ficou tarde aqui, o barulho aí, e tudo. Amanhã eu vou ver só a questão do combustível, se tá indo, né? Botar uma anômetro de pressão de combustível ali pra ver. Ligar o painel também pra ver. Se tá tudo certinho. Mesmo o scanner dá pra ver. Não precisa nem ligar o painel. Botar o scanner pra ver. E monitorar. E amanhã eu queria que ela funcione. Queria mostrar hoje ela funcionando, mas... Não deu. Ela pegou aí, mas não tá alimentando. Tem que ficar mandando descarbonizante ali direto na borboleta. E aí, pra sustentar um motor no descarbonizante, age o descarbonizante, né? Mas... Queimando tá, né? O importante é isso. Vamos caminhando aí. Caminhando e cantando. E aí, pra sustentar um. Obrigado.